Bom Giorno! Viajantes do meu coração Estamos aqui no dia que vamos conhecer Pompeia Olha só, já compramos aqui os bilhetes Vamos dar pra vocês R$2,60 Não tem um pro dia inteiro, então a gente vai ter que comprar Vários, mas vamos visitar em vários lugares É bem fácil, aqui atrás de mim está a bilheteria Ali é onde o Antonio passou Sai um pouquinho Antoninho Ali está a bilheteria E também Do lado da bilheteria tem uma moça muito mais simpática No café que vende e é bem mais simpática Que os senhores da bilheteria O trem para bem pra frente Então a dica é Você ficar bem na frente Porque agora dificilmente a gente vai sentar E são 35 minutos de tempo Gente Esse momento agora foi surreal Tem que sair correndo, o trem está cheio Muitos trens de pé, mas tipo Ele fecha a porta rápido Foi... O estilo que a gente esperava Quando a gente chega O que que acontece Tem isso daqui que parece que é o ticket office Mas isso daí gente É uma agência de turismo 50 metros daí você chega na bilheteria oficial Isso é bem importante gente Porque lá é uma agência de turismo né Então eles querem vender tour Querem ficar em cima de você para vender o máximo E aqui é a bilheteria oficial E eles também tem um lugar ali para você guardar bagagem Sim A fila para comprar a entrada é enorme Vocês estão vendo aqui Vocês nem veem o final da fila Nem eu Quando a gente chegar mais perto eu mostro Aqui é a fila para o áudio guia No fundo é da bilheteria E o áudio guia custa 8 euros Um áudio guia Se quiser clicar 2 são 13 E a partir do terceiro o seguinte já custa 6,50 E tem em português do Brasil inclusive Tem a nossa bandeira E aqui é a entrada ó Tá vendo ali a entrada E olha que monumental já essa entrada Ali ó Onde está a informação Você pode pegar esses guias aqui gente Que estão divinos Olha só Tem um montão de idiomas E também tem um mapa E é gratuito Obrigado Esse bilhete aqui vale para todos os 5 sítios arqueológicos Gente é muito emocionante aqui ó essa entrada E tem muita coisa escavada E é gigantesco Muito gigantesco Uma moça que estava aqui de guia Ela estava falando com o grupo Que para a vida inteira você precisa de 3 dias Claro nós temos 4 horas Tchau 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 Olha como tem a minha casa Viemos aqui tomando ó Uma coquinha de Prosecco Hummm E o Antonio está tomando uma cervejinha ó Saúde Música Encontra várias dessas fontes por aqui Então se está fechado é só você vir abrir E água potável Você coloca sua garrafinha E pronto Porque gente Está aqui dá muita sede Música Saindo de Pompeia A hora que vai fechar São 7h20 Fecha 7h30 Tivemos aqui quase 9 horas Gente é muita coisa para ver É uma loucura Pobre que a gente ficou 9 horas em Pompeia Mas a gente está com tanta fome Que se a gente não viesse comer direto Não rolava A gente está em uma pizzeria Que ficou famosa Porque eu vi o clinto veio aqui Então eu pedi uma de rúcula Com grana padano E o Antonio pediu O que era a tua mesmo? Besto Búfala 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 E mais algumas coisas Não me engano Olha o copo de vinho Chamadão e presidente Dessa pizzeria da Al Presidente Estou colocando Porque tem várias vezes Que copiam o nome aqui É uma loucura E também eles são famosos Pelos fritos Tipo batata frita Não é batata frita Tipo bolinho de batata Flor de abobrinha frita Tchau 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 Tchau